Música As festas de fim de ano estão aí, pra quem está pensando em pôr o pé na estrada, é melhor se apressar. Apesar de caro, está mais fácil viajar. Confira. Em Porto Seguro, o ano novo chegará ao som de Vete Sangalo. Se você gostou da ideia, fica pra próxima. Não há mais vagas. Em Fortaleza, o hotel onde a banda Chiclete com Banana fará a festa de Réveillon, também está lotado. E não é promoção. Passar a virada nas praias do Nordeste é caro. O pacote de sete noites neste resort em Trancoso, custa 10 mil reais por pessoa. E já tem gente na lista de espera. O motivo? A procura este ano começou mais cedo. E as pessoas estão se programando também com mais antecedência. No ano passado, pra um pacote de Réveillon, enquanto os passageiros começaram a pesquisar em outubro, em novembro, esse ano, em agosto, todo mundo já queria fechar os seus pacotes de Réveillon. Viajar ficou mais fácil. O mercado de turismo estima um aumento de 30% nas vendas dos pacotes nacionais. A gente tem vários fatores que influenciam esse crescimento. O primeiro deles é o aumento de frequência de voos das companhias aéreas. Tem muito de classe C e D, que está começando a viajar de avião, muitas vezes ficando na casa de familiares, mas algumas vezes também procurando alguma pousada, alguma hospedagem no destino final dele. Mas, com a valorização do real e a queda do euro, a venda de pacotes internacionais também tende a aumentar, podendo até passar dos 20%. E se o dólar continuar caindo, sair do Brasil, vai ser ainda mais vantajoso. E há quem já tenha percebido isso. Pela primeira vez, Giovana vai passar o ano novo fora do Brasil. Ela e o namorado decidiram em julho que viajariam em dezembro para a Punta do Oeste, no Uruguai. E depois da virada, eles seguirão para a Argentina. Eu fiz tudo sozinha pela internet, pesquisei tudo e saiu muito mais em conta do que uns amigos nossos que vão passar sete dias no Nordeste e a gente vai passar 12 dias conhecendo dois países.